É o seguinte, ele diz que me ama, ou ele ou ela diz que me ama, é verdade ou é da boca para fora, ou ele está me iludindo? Então vamos saber aqui nas cartas, espero que tenha boas notícias para você, esqueça de deixar seu joinha, se inscrever também de todo coração, te agradeço. Então muita energia positiva, vamos ver o que as cartas tem para dizer. Ele ou ela me ama de verdade, ele diz que me ama, ou é da boca para fora, né? Energia positiva, vamos lá. Primeira carta, cruz, saiu para você a carta aqui, a carta, carta da mulher, carta da foice, carta da âncora, carta da criança e a carta do urso. Então está aqui para vocês. Então saiu aqui para vocês, saiu aí a carta, que é a carta da cruz, representa vitória, conquista. Então realmente, aqui as cartas dizem que ele te ama de verdade, viu? Por exemplo, a carta da carta aqui, ela representa a parceria, um pedido de namoro, de casamento, de noivado, convites. Então realmente o que ele sente por você não é da boca para fora, saiu a carta da mulher aqui, né? Então realmente ele te ama, ele gosta de você, tanto que saiu aqui a carta da criança, né? A carta da criança, ele realmente sente muita alegria estar ao seu lado, né? E aqui saiu, né? Saiu a carta da âncora, então é solidez, ela representa firmeza. Então realmente o que ele sente por você é profundo, viu? É algo importante, né? E você foi uma pessoa especial na vida dele, por quê, né? Saiu aqui a carta da foice, né? Talvez ele tenha passado por um momento difícil em outros relacionamentos. Também que saiu a carta do urso, é, falado também, talvez ele tenha passado por um relacionamento, tinha ciúmes, né? Então ele se encontrou com você, então é firme, né? Como diz aqui a carta da âncora, é firmeza, a carta da criança diz que sente alegria estar ao seu lado, é profundo. Para você foi uma novidade, né? A carta aqui, ela representa novidades, né? A carta da criança, para ele foi uma novidade especial você ter surgido na vida dele e ter aparecido nesse momento, né? Talvez ele já não acreditava mais no amor, mas você apareceu, né? E você vem assomar, tanto que ele te ama muito mesmo. Então, tá falando a verdade, viu? Ele te quer, te ama de verdade, ok? Então se gostou, nós tiraste, deixe seu like aí. Muito obrigado, voto sempre. Feliz dia.